Quando eram mais ou menos quatro e quarenta e cinco para cinco horas, algo aí, eu escutei um barulho no forro. E a Cadela Jenny, que era uma pastora alemã, que eu tinha comprado desde que tinha seis meses, começou a latir. E latia e se jogava contra o portão de ferro, contra a grade. Eu escutava. Então, chegou o momento em que parou, esse era um gato, porque era feliz cazando gatos. Depois comecei a ouvir de novo. Era leve, mas dava para ouvir. Então, abri o baú que ficava na cabeceira da cama, onde estava guardado o revólver, e o rifle a pressão, uma lanterna, peguei a lanterna, peguei o revólver, saí. Inclusive, descalço. Passei por o quarto das duas meninas, as duas mães novas, dormindo, tudo legal, fechei. O quarto da mais velhinha, Viviane, de seis anos, está dormindo, fechei. Não vi nada normal. E cheguei lá, e ela parou de latir, mas era... Aquela coisa. Eu sabia que tinha algo. Quando eu ia ir embora, eu vi a entrada do forro, sem a tampa de madeira, com a grade de ferro fechada cadeado, mas sem a tampa. Fiquei olhando e vi uma sombra. Vale, é agora. Peguei, nesse momento, fui enlazado aqui. Gritei, disparei, e escutei outro tiro. Tudo isso na mesma hora. Então, eu consegui colocar esta mão aqui, assim, e esticava esta, por cima queria atirar. Me dava, me dava com as pernas, cotovelada, me batia contra a parede, ah, não entregava. De repente, ele me virou assim, e eu vi quando o Paulo Maravilla entrou correndo, com uma espingarda, de cano recortado. A colocou encostada na parede, e foi pra cima de mim. Conseguiram me tirar a arma. Nesse momento, eu escutei uma voz feminina. Negão, embora, sujou, umas duas ou três vezes. Gritava, eu escutava. O negão, soltou a corda, me jogou pra frente. E outro me recebeu de um tiro. Eu caí no chão, da dor. Paulo Maravilla foi embora com o revólver, pegou a arma dele, e se mandou atrás do negão. Eu ouvi quando caíram, um jarro com uma planta, e uma cadeira. Então, imaginei que tinham ido embora. mas ainda, tudo nervoso, tudo tenso, doía, mas eu não aguantava. Corri para o escritório, procurei o machete, voltei para o lugar, porque pensei, será que saíram, será que não saíram? Fui a procurar o revólver. olhei, 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 não encontrei, pá, tinha perdido o sangue, estava me tremendo, me doía até o cabelo. Eu fiquei de cócoras, frente ao portão da lavanderia, por onde deveriam entrar as empregadas. A menina, Rita, que cuidava das crianças, pulou pela janela, porque não encontrava as chaves, e foi para lá e viu, me viu caído, ela ferida. Quando a outra, encontrou as chaves, saiu, ela contou, o doutor Marcos está ferido. As empregadas, elas dizem o quê? Nós entramos, vimos ele caído, ensanguentado, com a camisa rasgada, tudo bagunçado a casa, tudo mais, saí para a rua, e viram que a porta estava aberta, viram que o portão de acesso à rua estava aberto, então tudo indica que os meliantes saíram por ali.